Deixa eu ir lá para Paranaíba agora, porque tem matéria agora do meu querido Alex Santos. Vamos ver. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a planta frigorífica do Antigo Margem foi arrematada pelo grupo Golden Max em um leilão realizado na tarde da última terça-feira, com lance inicial de R$ 15.725.000. A empresa que arrematou o prédio atualmente ocupa a planta em Paranaíba. E em maio desse ano, um dos diretores do grupo, durante a audiência com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Berruc, falou das suas dificuldades e também da necessidade de se investir mais de R$ 3 milhões na unidade. Na época, após essa reunião, ficou definido que, com a ativação do frigorífico aqui em Paranaíba, o governo do Estado enviaria sua lista para o Boi China, que é um padrão exigido pelo país asiático para a compra de gado do território brasileiro. O frigorífico Golden Max reabriu as suas portas no dia 9 de agosto e, atualmente, 300 colaboradores trabalham no local. A estimativa é que mais de 200 cabeças de gado sejam abatidas por dia na planta frigorífica.